Se o teu coração Procura por razões Não acreditas em nada E se um dia alguém Disser que você tem Que desistir da estrada Não tem Peça a Deus Que a resposta virá Pra você Lembre Tantas coisas terás que enfrentar Mas para vencer o mundo O caminho é inevitável Sonhar E o teu sonho É só teu Não espere que outros lutem teu lugar Peça a Deus Contarás na fé Mais de mil motivos Para vencer Se o teu coração Procura por razões Não acreditas em nada E se um dia alguém Disser que você tem Que desistir da estrada Não tem Peça a Deus Que a resposta virá Pra você Lembre Tantas coisas terás que enfrentar Mas para vencer o mundo Para vencer o mundo O caminho é inevitável Sonhar E o teu sonho É só teu Não espere que outros lutem teu lugar Peça a Deus Encontrarás na fé Encontrarás na fé Mais de mil motivos Para vencer Pra vencer E o teu sonho É só teu Não espere Não espere que outros lutem teu lugar Não espere que outros lutem teu lugar Peça a Deus Encontrarás na fé E é Mais de mil motivos Para vencer Pra 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 vencer Obrigado.